Imagine você na região metropolitana, no ABCDM, ou mesmo na Baixada Santista, lá em Santos, Guarujá, Cubatão ou São Vicente. De repente você se vê sem telefone, ou então o seu celular não tá dando sinal e você tem que se comunicar com as pessoas. Alguém está querendo se comunicar com você? Como é que você vai fazer se você não tiver um pager na mão? A Skylink Page tá aqui esperando por você com a linha completa dos pagers da Motorola. Qualidade Motorola. Tudo da Motorola eles têm aqui pra você, inclusive eles dão assistência também, a apreciação da rádio escuta direto. E o que é importante, o recado você recebe assim rapidinho, né, Cláudia? É imediato, porque você pode estar se divertindo lá em Santos, tudo rapidinho. Agora você quer saber de preço, né? Nós temos pra você, por exemplo, este aqui, que é o Memo Express. Isso. Motorola. E este aqui é a vista quanto, Cláudia? Tá R$168,00 a vista, ou no cartão, ou três parcelas de R$63,00. R$3,00 de R$63,00. Olha aí, tá bom, pra você se comunicar com as pessoas, e rapidinho, vale a pena. E pras pessoas se comunicarem com você, é claro. Tem essa outra opção aqui, Motorola também, que é o Scriptor. Isso, ele tá saindo R$218,00 a vista, ou três parcelas de R$82,00. E agora, a sensação que é o top de linha da Motorola, que saiu agora, que ele vai vender com certeza muito. Isso, é de uma grande qualidade, você tem vários serviços, vários benefícios nesse aparelho. Esse aqui é o Goldflex. Goldflex, ele tá R$248,00 a vista, numa grande promoção, né? Ou três parcelas de R$93,00. Olha, Advisor Goldflex, top de linha da Motorola, tá aqui esperando por você. Aliás, todos esses pages aqui, esperando por você, com certeza vai aproveitar, que o preço deles tá muito bom. Skylick Page, em segunda a sábado, de 8 até as 8 e meia da noite. Você pode fazer os seus pedidos pelo telefone 285 1188. Aí você marca o dia que você vem buscar o seu page, e pronto, começa a receber todos os seus recados. Eles têm também um quiosque, no Shopping Morumbi, no Piso Térreo, né? Isso, no Piso Térreo, no Shopping Morumbi. Telefone mais uma vez pra você, 285 1188. Você precisa se comunicar. Skylink Page, fala. Vem pra cá. Então, oi.